E aí gente, beleza? Ó, eu tô passando aqui rapidinho, acabei de gravar algumas aulas lá pro nosso curso exclusivo Lá no canal joãobemol.com Você vai se inscrever lá, não vai? Desabotão Então, quinzão por mês, fica quinze mil reais por mês, beleza Aí eu queria terminar a noite colocando algum vídeo aqui no canal Já tô bem cansado, passei o dia dando aula e depois vim gravando as aulas aqui do nosso curso Então eu quis colocar um vídeo rapidinho Aí acontece o seguinte, meu parceiro Tiago Martins, guitarrista Ele vai fazer agora aqui na minha cidade, uma turnezinha aliás, não só aqui na minha cidade Ele vai fazer alguns shows acompanhando o Ney Conceição, baixista, vocês devem conhecer E o Ney Conceição mandou pra ele a música Broken Keys, né? Que é do José Roberto Bertrami, né? Pra ele tirar Aí ele pediu pra mim dar uma olhada, né? Pediu uma sugestão sobre quais seriam os acordes da introdução dessa música, né? Que são três acordes bastante interessantes Aí a gente escutou tanto nas versões originais, né? Dos grupos mais antigos, tipo Azimufo, por exemplo E nessa versão aqui que tá o Leonardo Amoedo, tá o Luiz Otávio no piano, enfim E o Ney no baixo, mais uma galera lá tocando Aí eu fui e tirei, né? Mandei pra ele essa sugestão de quais acordes poderiam ser Pelo menos pro meu ouvido musical Enfim, a gente debateu, né? Sobre quais acordes poderiam ser Aqueles lá Um pouquinho... Acordes meio complicadinhos assim de tirar Vai, pelo menos eu achei Aí eu queria dar play nesses acordes aqui agora Pra vocês tirarem e comentarem aqui embaixo Que acordes que vocês acham Que são esses da introdução dessa música Eu vou dar play primeiro na versão Com essa gig do Ney Conceição, né? Escutem aí Depois eu vou colocar as outras versões Aí daqui uma semana, mais ou menos Eu vou fazer um vídeo Explicando como que eu costumo tirar a música de ouvido Principalmente nessas situações em que os acordes são difíceis de entender O que eu faço pra tirar de ouvido esse tipo de acorde Beleza? Então vamos lá Primeiro a canção aqui na gig do Ney Conceição Que é inclusive, eu recomendo muito que vocês conheçam É um trabalho que ele fez Chama O Melhor de José Roberto Bertrami Que é mais um gênio da música brasileira Tem milhares de composições maravilhosas E essa é uma delas Broken Key Ó, ouçam aí Essa é a introdução na versão Do Ney Conceição Agora eu vou colocar Uma versão mais antiga Pera, 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 pera Vamos lá Beleza Trame Aqui com o Asimov São exatamente as mesmas duas Beleza, são esses três acordes aí Espero que tenha dado pra vocês escutarem E eu vou querer que vocês comentem aqui Me falem quais são os acordes que vocês acham Que são dessa introdução aí Beleza? Então é isso daí Abração pra todo mundo Respondam aí Comentem aí Falou-se